O ministro do Supremo, Edson Fachin, afirmou que a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro tem o potencial de anular toda a Lava Jato. A entrevista do ministro Luiz Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, foi publicada no jornal O Globo. Perguntado sobre o pedido da defesa de Lula de considerar a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para julgar processos contra o ex-presidente, Fachin disse que o juiz decide, na regra geral, depois de receber um pedido formulado de modo direto e objetivo por alguém que tem legítimo interesse. Embora a alegação de incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba tenha sido mencionada em outros procedimentos, não se tratava de pedido direto por parte da defesa do ex-presidente da República. Esse pedido somente aportou no Supremo Tribunal Federal em novembro do ano passado. Quando perguntado se a anulação das condenações significa a absolvição do ex-presidente em relação aos crimes de que é acusado, Fachin reforçou que o tema posto é exclusivamente a aplicação do entendimento majoritário do colegiado da turma sobre a competência. Somente isso. A definição do juízo competente é pressuposto de legitimidade da prestação jurisdicional e não se confunde com o mérito da acusação formulada. Sobre os supostos diálogos apreendidos na Operação Spoofing, realizada em julho de 2019, que prendeu hackers que invadiram celulares de autoridades, entre elas Moro e integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, Fachin disse que há muito a ser debatido sobre esse material. Certamente não há como varrelo para debaixo do tapete e o tribunal precisará dar uma resposta sobre ele. O ministro Edson Fachin disse que entende que o habeas corpus sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro está prejudicado, ou seja, não precisaria mais ser julgado. Mas Fachin foi voto vencido e os outros ministros da segunda turma decidiram seguir com o julgamento, que está suspenso por um pedido de vista do ministro Nunes Marques. O placar está em dois a dois. Perguntado sobre as consequências caso a segunda turma declare a suspeição do ex-juiz, Fachin respondeu que essa é uma grande preocupação. Anular quatro processos por incompetência é realidade bem diversa da declaração de suspeição que pode ter efeitos gigantescos. Na suspeição, observadas as bases de decidir, está se alegando conspiração do magistrado com a Força-Tarefa do Ministério Público. É potencial a extensão da decisão a todos os casos da Operação Lava Jato denunciados perante a 13ª Vara Federal de Curitiba, nos quais houve função da Força-Tarefa do Ministério Público Federal e do ex-juiz Sérgio Moro. Em uma outra entrevista para a TV Globo, Fachin disse que poderá haver a extensão a inúmeros casos sem a definição de critérios objetivos. É provável, mas ainda não há como saber, já que estamos em sede de habeas corpus e não houve julgamento definitivo. Fosse, porém, uma exceção de suspeição, haveria o que chamamos de apreciação de mérito, isto é, o tribunal apreciaria os fatos e o direito, e uma vez julgada a exceção, eles se tornariam indiscutíveis. Ainda ao jornal O Globo, Fachin respondeu sobre os ataques à Operação Lava Jato. O enfrentamento à corrupção deve ser democrático e efetivo. A justiça penal no Estado Democrático de Direito não tem lugar para atalhos, atitudes heterodoxas ou seletividades. O escrutínio é público, acertos são chancelados e falhas devem ser corrigidas. Fachin afirmou que é um equívoco imaginar que decisões dos tribunais superiores, ou mesmo o encerramento formal das forças-tarefas, possam trazer de volta o nível de corrupção que se viu no passado. O Brasil teve ganhos institucionais imensos nos últimos 30 anos. Há instrumentos legais disponíveis. O sistema de justiça foi chamado a atuar. Ministério Público, Magistratura, Polícia Federal, Receita Federal. E o mais importante, há uma cidadania ativa fiscalizando, cobrando, com razão, cada vez mais transparência. Enquanto houver autonomia dos órgãos de controle, serão altos os custos para quem se aventurar pelo desvio. E alertou. O número de denúncias e condenações e os valores recuperados não tem nada que ver com a sanha punitivista de juízes ou promotores, ou com um projeto de poder. Mas, simplesmente com um nível alarmante de corrupção política. O risco, portanto, é promover não apenas retrocessos no combate à corrupção, como também retrocessos institucionais. O risco, portanto, é promover não tem nada que ver com a sanha punitivista de juízes ou não tem nada que ver com a sanha punitivista de juízes.